MÚSICA 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 Esse giro ali o Claudinei, tentou chegar no ataque, caiu, falta nele. Chega o Claudinei, tentou chegar no ataque, caiu, falta nele. O Claudinei, tentou chegar no ataque, caiu, falta nele. O Claudinei, tentou chegar no ataque, caiu. 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 Dá um papo, põe na frente. Vem agora para roubar essa bola. Claudinei está jogando para o CRB. Do CRB. Está o Claudinei. Segurou legal. Pegue a bola. Fico com ela. Tem experiência. Vai se indiretando. Equilíbrio. Vamos até 48. Claudinei. Claudinei segura pela meia esquerda. Toca e toca no meio. Certinho. Claudinei é o serviço dele ali. Olha para a trabalhada. Pelo Claudinei. Virou o zoom. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal